Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixe o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não amar nem o gostar assim Acredite no final feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixe o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não amar nem o gostar Não amar nem o gostar assim Mas por dentro eu te devoro Hum Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro É que eu te devoraria Qualquer preço Porque eu te ignoro Eu te conheço Quando chove Ou quando faz frio Hum Outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leona Do DiCaprio É Um Milagre Tudo Que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Oh Sem contar nos dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Doa solidão Oh Mas tem saber se eu quero outra vida Não Não Eu quero mesmo viver Pra esperar Esperar Devorar você Eu quero mesmo viver Pra esperar Esperar Devorar você Eu quero mesmo viver Meu viver É esperar É esperar Devorar Devorar você Meu viver É esperar É esperar É esperar Devorar você Você é tão brabo!